Já aqui agradecendo a Deus por permitir que a gente faça mais um ano comemoração do aniversário da nossa querida cidade e convidar toda a população que vem com seus familiares prestigiar os eventos. Começamos hoje às 20 horas com a missa, logo após a missa temos um show católico e amanhã nós temos show nacional. Na sexta-feira é uma noite dos evangélicos, nós deixamos para eles fazerem as apresentações das igrejas e um show gospel. E no sábado encerra-se também com o show nacional. Lembrando que todas as noites nós temos shows regionais também, antes dos shows e após os shows. Então assim, vão ser quatro dias de evento para que toda a população venha, traga sua família, prestigie e possa comemorar conosco. Temos a praça de alimentação aqui também. Lembrando também que as pessoas podem vir tranquila, que vai ter segurança reforçada. Sim, sim. Nós já pedimos reforço para a polícia militar, já tem o geral reforço. E também, né, com segurança contratados aqui pelo evento. Então, se Deus quiser, vai ocorrer tudo bem.